Olá Taubaté, olá Vale do Paraíba, olá você de todo o Brasil que nos acompanha sempre pelo nosso canal 3TV Cidade ou também pelas nossas redes sociais, Instagram, tá lembrado? Ah, Instagram, TV Cidade Taubaté, TV Cidade Oficial na verdade, né? E o nosso Facebook, TV Cidade Taubaté e o nosso YouTube também, TV Cidade Taubaté. E eu quero agradecer sempre o retorno que vocês nos dão, o carinho pela nossa audiência e especialmente a nossa querida amiga, a dona Neuza do bairro do Bonfim, né? Que nos dá o feedback, liga aqui pra gente, né? Falando a respeito da nossa programação e também... E aí A respeito dos convidados que trazemos aqui, na semana mesmo ela entrou em contato conosco, elogiando a participação da nossa amiga que falou sobre a questão da enfermagem, do atendimento no consultório. Então, muito bacana. Muito obrigado, Dona Neus, muito obrigado a vocês que nos acompanham aqui. Nosso programa das seis, que começa nesse momento, nessa quarta-feira, dia 29 de maio de 2019. Estamos quase terminando o nosso mês de maio, o mês das noivas. Parece que nem teve mais tanto casamento como tinha antigamente. Mas vamos aproveitar hoje, parabenizar também. A data de hoje é o dia do estatístico. E também o dia do geógrafo. E o estatístico a gente parabeniza o pessoal do NUPES, que faz um bonito trabalho aqui na nossa cidade, fazendo as pesquisas. E o resultado é o dia do consumidor. Sa Gmail e a 53. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto